Em regra geral, nós estamos, assim, com os números bons em relação ao comportamento da pandemia, o enfrentamento também através de todos os atos praticados pelo poder público, pelo setor privado, pelo trabalhador, enfim, pela população de um modo geral, vocês da imprensa que também contribuem significativamente. Por quê? Porque nós temos uma reprodução viral abaixo de 1, então é negativa, é talvez a menor do país. Nós temos uma taxa de ocupação de leitos também significativamente baixa, considerando também o Brasil afora. Nós temos o número de óbitos caindo permanentemente, letalidade entre 1,5 e 1,55, que é a quarta menor do país. Temos um índice de exames, de testagem bem alto. Então, os números, eles demonstram claramente a resposta do poder público e da sociedade no enfrentamento da pandemia. Mas nós temos uma situação nova que surgiu. A gente está aí há seis semanas, que se iniciou o processo de retomada gradual das atividades privadas. Obviamente, se ampliou significativamente o número de pessoas circulando, se encontrando, se escondendo, nas mais diferentes atividades e já se esperava que isso poderia também ter um reflexo. Mesmo não tendo tido ainda nessas taxas que eu me referi, mas tem um índice que aumentou nessa última semana, que foi o índice de internação. Nós vimos em todos os dias e também em todas as semanas com queda na ocupação de leitos. Nesta semana agora, aumentou em 8% a ocupação de leitos clínicos e de UTI, e pediátrico ainda mais. Então, isso é um alerta. Um alerta que me levou a baixar um decreto agora, mantendo sob responsabilidade das prefeituras, a regulação gradual, seletiva, responsável, com brase, nos critérios e nas condicionantes assistenciais epidemiológicas do processo de flexibilização ou de retomada das atividades econômicas. Porém, sejam para aqueles municípios que já iniciaram esse processo ou para os que irão iniciar, nós estabelecemos que não pode nenhuma atividade já permitida a funcionar ou que irá funcionar que passe das 22 horas este funcionamento. Então, isso é uma regulação estadual. Nós sabemos que as prefeituras que emitem os alvarais, mas eu tenho uma responsabilidade com a parte sanitária do Estado. Quem nos assessora e nos dá toda a retaguarda científica de relatórios epidemiológicos é a SVS com a nossa equipe e ela tem autoridade sanitária. E eu, desde o primeiro decreto até o dia de hoje, todos os decretos são baseados nesse parecer científico e nesse relatório epidemiológico. Então, nós demos o alerta ontem já para as prefeituras que quem já flexibilizou ou que irá iniciar essa flexibilização não pode, para aquilo que já abriu, funcionar a partir de 22 horas. Por outro lado, estabeleci no decreto a manutenção da suspensão das aulas na rede pública estadual e no setor privado e tiramos um posicionamento para alinhar Estado, municípios e o sindicato das escolas privadas todos os passos seguintes a partir de setembro, outubro, novembro. Então, quem tiver que decidir sobre educação, eu ontem acertei com os municípios, já também fiz isso reunindo com o sindicato das escolas privadas, que deverá ser feito de forma conjunta. Este é um setor que não dá para o município tomar uma decisão, o privado tomar outra e o governo do Estado tomar outra, vamos tomar em conjunto. Também, em razão disso, nós vamos garantir a quarta etapa do quinto merenda em casa. Então, serão, novamente, 120 mil cestas de merenda em casa a ser entregue a todos os estudantes da rede pública. E iremos prever, nesse decreto, o início da implantação do planejamento em termos de protocolos sanitários, de organização das secretarias de Estado e órgãos da administração direta e indireta, iniciar o planejamento de preparação para uma retomada gradual, por grupo e por fase, a partir do dia 17 de agosto, lógico, considerando ainda dois relatórios epidemiológicos, de semanas epidemiológicas, que irá acontecer até lá. Mas, para isso, é importante iniciar a implantação do planejamento. Se tivermos, logicamente, controlado esta situação, como era sempre o que vinha acontecendo, apenas com esse alerta de crescimento de pessoas em termos de internação, nós, certamente, teremos aí a chance, no dia 17 de agosto, de já iniciarmos a retomada gradual dos serviços públicos no Estado do Amapá. Lógico que os essenciais estão funcionando durante toda a pandemia, iniciando aí com infraestrutura, porque a gente entra no período de verão, muitas obras, emprego, economia, e é importante, logicamente, ter todo esse planejamento já preparado para que se possa botar em execução a partir do dia 17 de agosto.